Passos gigante, você falou agora há pouco, no domigão do Faustão, na época que o Faustão estava na Globo, bombado em audiência, você foi lá, dominou o programa, aí o Faustão pediu pra você voltar, e você levou a Gabi Amarantos, que na época era da banda, me corrija se eu estiver errado, da banda Tecno Show, você foi lá e apresentou a Gabi pro Brasil inteiro, ou seja, achei muito legal da sua parte, porque você escolheu uma artista que até então não tinha nenhum tipo de oportunidade, a renome nacional. Como é que foi esse dia, cara? Como foi que aconteceu isso, cara? Foi simples. Mas foi isso mesmo? Foi. Foi. E ela nem fala no meu nome por aí, né? Você tem contato com a Gabi Amarantos hoje? Não. Não tem? Por quê? Eu não sei, dizem que ela mudou, pra mim também não foi tanto fácil, não vai fazer diferença. Vocês não são amigos? Sou amigo, eu conheço ela. Você apresentou ela pro Brasil? Foi. 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 Eu que vou levar ela pro Faustão. A verdade foi o seguinte, quando o Wagner me ligou, quando o Wagner me ligou, que era o produtor do Faustão, na segunda vez, aí ele perguntou, Wanderlei, traz alguém, convida alguém aqui, traz alguém daí do Pará que você goste, que você tenha um apreço, que tenha talento. Eu pensei na época no Roberto Vila, só que o Roberto não estava, o Roberto estava viajando e não dava. Aí, por que veio a Gabi? Eu nem conhecia bem a Gabi. Foi assim, dois dias antes de eu ir pro Faustão, um dia antes de eu ir pro Faustão, da primeira vez, tinha uma apresentação minha, aqui em Belém do Pará. Aí eu cheguei de viagem e, assim, eu tinha terminado de comprar uma casa aqui na Batista Campo, eu tinha me mudado pra lá e tudo mais, e aí, isso, tipo assim, foi o show, dois dias, um dia antes de eu viajar pro Faustão, bate uma menina lá no meu portão, aí, foi abrir, mandei abrir o portão, era essa moça, Gabi. Aí ela falou, Wanderlei, vem te dar um abraço, te desejar muita sorte. Ela me deu um abraço e disse, boa sorte, você vai arrebentar no Faustão. Foi isso. Aí, foi, eu pensei nela, na segunda vez, quando eu pensei nela. Achei legal a atitude dela e tal? A atitude dela, achei legal a atitude dela, porque, assim, até mesmo, cara, é foda. Eu não vou falar assim, sabe? Muito poucas pessoas, quando eu fui no Faustão, me ligaram pra dizer, pô, parabéns, alguns artistas. Sim. Parabéns, Wanderlei, você foi lá? Nenhum. Ao contrário, alguns deles fizeram pra me criticar. É, mas você parece doido. Não, não, tô também, é. Sério? É, sério, doido, mas aqui, tô aqui, eu. Quando eu compus e fiz o Oluditor, os imprecis me chamaram de profeta do apocalipse. Mas eles só vão entender o que eu falei no esperar do dia do eclipse serrago. Então, nunca subestime as pessoas. A partir desse momento, então, você nunca mais falou com a Gabi? Não, peraí. Então, o que acontece? Foi quando eu peguei... Porra, eu vou levar a Gabi, rapaz. Duas produtoras daqui, não vou citar o nome também. Quando eu falei no nome dessa moça, ninguém aceitou. Mas Deus tava me falando isso. Eu sou um cara muito espiritualista. E levei, liguei pra ela. E aí, na época, ela foi com um produtor, já levou o produtor daqui, que trabalhava na RBA. Na época, Marquinho. Marquinho, claro. Lembra do Marquinho? Claro. Foi isso. E aí, já foi com ele. Enfim, aconteceram algumas coisas lá no núcleo da Globo. Apresentaram ela como a Beyoncé do Pará, inclusive, não foi isso? Porque ela tinha uma referência assim. Não, acho que foi depois. Foi depois. Foi depois. E aí, tanto que ela não ficou nem um minuto e meio no ar. Porque ela foi lá fazendo uma situação lá que não era pra fazer. E os caras ficaram chateados lá na época, lá nos batidores da Globo. Porque a minha banda, que eu tinha levado a segunda vez, a banda, e aí pediram pra acompanhar. Ela falou que não precisava da banda. E, pô, o Faustão gostava de ver a banda ao vivo mesmo, né? Parada. Aí, parece que ela resolveu fazer uma outra situação e impediram que ela fizesse. Não, porque eu não quero que os músicos do Vanderlei foi o que me passaram. E eu ofereci meus músicos, tá tudo certo? Mas aí já... Entendeu aquele papo? Aí também, porra, né? Parei. Aí foi isso. Aí não demorou, acho que um ano, um minuto e pouco, a Faustão tirou ela do palco. Mas dali ela foi... Foi, claro. É, dali ela... Apareceu. Eu não diria que explodiu, cara. Apareceu, não foi? Apareceu. Eu acho que ela deveria ter aproveitado o CD maravilhoso dela. Ter gravado realmente aquilo. Meu ponto de vista, né? Aproveitado a mídia toda que deram, porque, assim... Pô, toda a mídia não tem... Eu não conheço ninguém do Pará que tenha feito... Que tenha tido uma mídia tão grande como a Gabi teve, né? Que Deus abençoe. Ela nunca falou comigo, mas nunca... Mas você nunca procurou? Porque você foi uma espécie de padrinho dela, né? Eu procurava ela pra quê? Ah, vocês tiverem um contato legal. Não, ela também tem que procurar, né? Difícil. Assim... Você guarda alguma mágoa dela? Não. Não? Não, porque Deus me dá tudo. Como é que eu vou... Contrário. Porra, deu certo? Legal. Agora ela parece que ela é atriz, alguma coisa assim. Beleza. A Joelma foi eu que trouxe pra cá, pô. E ela nem fala. Ah, essa eu não sabia. Mas saiba. Porra. Lá de Almeirim, né? Almeirim. Você é de Almeirim também? Sou, sou de Almeirim. Eu lembro que eu apresentei um show lá, que foi um sucesso. Lembra? Você, Joelma, tudo mais. Joelma que eu trouxe de Almeirim, fui eu. Vocês não se falam? Se falam, eu gosto. Aquela neguinha. Porque é outro papo. Mas, assim, a Joelma é uma porra maravilhosa. Só que ela não fala que não, né? Não fala. Foi até engraçado. Outro dia no podcast, ela falou, não, porque eu conheci o Vanderlei. Vanderlei Andrade, viu? É um cantor, viu? Mandaram esse três promissas. Aí uma menina... Eu vim aqui... Como é que é o nome? Eu vim... Não é meu Deus. Uma menina que comprava roupa em Belém pra vender lá. Eu vim com ela. Aí o Vanderlei Andrade, viu? A Vanderlei Andrade é um cantor, viu? Ele canta. É só isso. Aí eu vim com assim. Ele canta, viu? Então... E aí... E aí me apresentaram, né? Ele falou que tinha uma menina... Umas moças... Umas moças que... Como é? Ele tinha umas moças que... Que queriam uma moça pra cantar e ele me falou. E aí elas foram lá no bar com tudo mentira. Tudo mentira. O que aconteceu foi o seguinte. Foi que elas pediram... Na verdade, não era nem a Joelma, era uma outra moça de lá. Só que a outra moça tava cantando numa banda, a Joelma ainda não cantava. Ela cantava com a banda... Com o Marvin. Já cantava, dançava. Sempre foi uma menina muito bacana. Dançava legal. Danada mesmo ela. E aí foi quando eu peguei e falei... Olha, tem uma banda fazendo arte. Tá precisando de uma pessoa. Tu quer ir? É. Bom. Fomos. Liguei pra Nid Braga. Aí... Olha, tô levando a cantora. Aí nós pegamos, viemos juntos e tudo mais. Não vou nem falar o que aconteceu. Por conta de que... A Joelma falou... Uma pessoa muito simples, muito humilde. Graças a Deus. E hoje ela tá onde tá. Merecedora de tudo. Tem os seus méritos. Maravilhosos. Então, quando chegamos aqui... Eu fui. Eu tenho uma casa aqui na São Pedro. Aqui na Batista Campos. Vai chegar na Batista Campos. E aí eu fui pegar. Eu levei ela. A Nid morava lá. Cinco e meia da manhã. Levei. Entreguei ela lá pra Nid. Cuida bem dessa minha conterrânea. Que ela é maravilhosa. Maravilha, cara. Foi assim que aconteceu. Com a explosão da banda Calypso, cara. Eles não chegaram a dar algum tipo de... Apoio, oportunidade? Pra quem? Pros artistas, pra você? Pra mim, não. Não precisa. Conversa. Eu acho que eu era. Eu acho que eu era um... Eu acho que eu era um... Talvez um... Eu tô falando isso por uma questão de amizade mesmo. Tipo, mano, bora gravar alguma coisa? Mano, vamos vir com a gente? Não, nunca. Você nunca foi amigo? Não, nunca. Nunca. Nem dela, nem do Chiminha. Não. Contrário. Contrário. Vou nem... Ao contrário como? Ao contrário. Pode falar, mano. Pode falar, mano. Tipo assim... Só esse amigo de todo mundo aí. Chegou a te prejudicar em alguma coisa? Não, contra mim? A mim? A mim? A mim? Eu tô aqui, parceiro. A banda acabou. Mas na época? Quem? Não, tentaram. 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 Primeira vez que fui no Faustão. Foi, mano? Foi, eu soube que havia colocado uma grana pra mim não ir, né? Mas isso não é nada concreto, né? Mas não passaram. Foi um pessoal da TV Globo que me falou. Mano, é a primeira pessoa que fala isso aqui. Alguns achistas que passaram aqui pro nosso podcast falaram uma coisa. A gente sabe de muita coisa, né, bicho? A gente sabe de muita coisa. É que eu não sei de nada. A gente não sabe de nada. A gente esquece as bafas dores. A gente não sabe de nada. Então, nunca me convidaram. Sabe que eu sempre fui uma pessoa muito expressiva aqui no nosso. Por isso que eu te perguntei. Exatamente por isso, pô. Não, mas por isso. Você é o Wanda Leandrade? Se eu sou a Calypso, mano, vamos gravar alguma coisa? Vamos ver com a gente. Por quê? Exato, agrega valores. Agrega, mas... Entendi. Pode saber o que precisa disso também, né, mano? Não, eu, eu, eu. Olha, olha em mim. Só eu, só eu. Não, parceiro, aquilo que eu te falei. Um sonho que se sonha só é um sonho só. Agora que se sonha junto é realidade. Então aí, acabou tudo. E agora? Ei, eu tô aqui. Não é o que eu tô podcast. É, pô. Então é isso, cara. Eu vejo, eu vejo por esse lado. Mas foi uma banda maravilhosa. Foi. E um repertório extraordinário. Hoje, o Chiminha tem uns projetos dele. A Dona Joama continua arrebentando por aí. Uma diva maravilhosa que eu tenho o maior carinho por ela. E o Wanda Leandrade também, pô. Ei, continua. Mesmo, parceiro. Onde não dá pra dizer, eu vou, né? Então, não tem problema. Caiu, você fala. Mágua da moça lá. Esqueci o nome dela. Da Gabi Amarão. Gabi. De quê? Se tudo que um artista pode ter, Jesus me dá. Primeiro, Deus. Minha saúde. Meu trabalho. Meu conforto. A forma como ele me... Me, 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 sabe? Me, 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 me... Mágua pode não ter, meu mano. Mas presta atenção. A gente tá falando de gratidão, cara. Aí você falou a palavra certa. A palavra gratidão. Cara, ela resume... Porque se você abre as portas pra mim, você é eternamente grata a você, cara. Ela resume-se. Ela resume exatamente... Ela resume exatamente nisso. Gratidão é aquilo que você reconhece. Que foi uma ponte pra que você pudesse chegar. Mas eu, particularmente, cara... Não sei se eu fui essa ponte. Eu fui usado por Deus. É só isso que eu tenho pra falar? Fui usado por Deus. Acho que é... Ela talvez fosse chegar mesmo onde chegou e tudo mais, né? Era pra ser, né? Não vejo... Tá onde? Qual é a música de sucesso? Tem? Ela? Sim. Eu acho que ela explodiu com uma da novela, não foi? Não sei. Is my love. Mas tu... Quem é que pede essa música no show? Is my love. Eu conheço... É. Então dá cinco de Wanderlei Andrade aí, vai. Aí conheço tudo. Porra. Eu vou reclamar de quê? É. Onde eu vou, o povo vai. Ei, cara. Na boa. É. Só gratidão, meu parceiro. Adeus. Não tenho... Vou. Outro dia um cara me ligou, às escondidas, numa rádio aqui em Belém. Eu tava num Acre. Aí falou... Souberam que era aí que tinha levado a Gabi. E aí, Wanderlei? Pô, bicha, a gente tá aqui na maior discussão, pô. Putão. Uma puta de uma sacanagem, pô. Essa... Aí começou a falar palavrão pra ela, né? Falei, mas não tô entendendo, irmão. Tô no rádio aqui. Tô no celular aqui, né? Pô, cara, tu levou ela aqui, mas tu tá sabendo aqui. E ela nem fala no teu nome. Por que que tu acha? Eu ficava muito puto. Aí falou... Como? Tá falando de quê? Aí falou o nome dela. Falei, mas... Eu? Com raiva de quê? Não. Fui usado por Deus, pô. Só fui uma ponte. Não fique com raiva, bicha. Você tem certeza que não tem uma mágoa? Eu? Eu percebi que você evita não falar o nome dela. Não, não se trata de evitar. O que é, amigo? Deixa eu explicar. O que acontece é assim. Eu já fui usado. Usado não. Fui usado por Deus, graças a Deus. Pra Joelma, pra Gabi e tal. Fala o nome dela. Não. Porra, bicho. Fala um besteira uma vez. Uma vez que eu nunca tinha respondido nada. Ela falou que lá no bairro dela, lá... Do Jurunas. Do Jurunas, que... Quando ela vivia aquele negócio muito tiroteio, corpos mortos no chão, ia pro colégio... Ela tava acostumada... Deu uma cagada. Da puta que o pariu. Aí, bicho, eu entrei. Eu entrei, né? Entrou em ação, amigo? Eu entrei em ação e bati. Bati porque, porra, que bobagem. Que loucura. Qual é? Que porra que Sambuça tá fazendo? Falando um negócio desse do meu bairro, do nosso... Da nossa Belém, do nosso... Do nosso... Jurunas. Tá maluco, opa? Eu tenho um negócio. Eu tenho um caso naquele bairro lá. É, porra... E a sua reação, mano? Não, porque foi... Me impressionaram. Sanderlei, porra, nem sabia que eu também não acompanho esses papos. Sanderlei, olha o que tá acontecendo isso aqui, porra. Tem um dos caras que tem bastante seguidores aí, porra. Dá uma reagem, porra. Aí foi quando eu reagi. Eu mandei pesado lá nela. Não, só respondendo, porra. Sabe, que bobagem é essa? Qual é? Agora o quê? Ela vai ser referência de notícias daqui do norte? Tá ficando doido, porra? Maluco falando besteira? Minha Belém do Pará é linda e maravilhosa. Ela é grande, ela é intensa, ela é amada, ela é querida. Tá? Toda cidade, qualquer cidade do planeta Terra tem violência. E seus problemas, né? Tem seus problemas, seus problemas internos, seus problemas... Enfim, cara. Mas precisa cuidar melhor, né? Pô, agora fazer um papo desse aí furado. É isso. Eu só respondi como um bom paraense. Não poderia ser ela, poderia ser uma outra pessoa. Mas, por coincidência, era essa moça. Tinha que ser ela. Agora, para levantar polêmica, eu não. Já me viu alguma polêmica, eu na televisão? Não. Eu sou um cara muito tranquilo. Eu não procuro fazer absolutamente nada. Se onde eu cheguei, foi com música, foi com talento. Não foi para mostrar bobagem, como muitas pessoas fazem. Se mostra, mostra suas partes íntimas para ter acesso, para ter like. Eu não preciso disso, entende? Eu preciso de ter a minha ética, a minha moral, sabe? Acima de qualquer suspeita nesse aspecto. E a sua voz. A minha voz. A minha voz é uma voz... Só isso, né, meu mano? Exato. Então, assim, eu acho que... Cara, a vida é a arte do saber. Quem quiser saber, tem que viver. Você é um papo...